Salve, salve Recife! Pintou quem te ama, chegou a folia, para saudar o carnaval de arueira, original, em São José, tudo é real, o galo no frevo, Recife, mortal, imortal. Rapaz, depois de três anos, arrepiado. Na ponte, na montagem do galo, um galo incrível, só elogios. E estamos sem dormir, mas parece que estamos com todo o gás. Já, já ele sobe. Tu acha que ainda hoje... É, eu não tenho certeza, realmente, mas vamos ver. Talvez esse prazo seja antecipado. Eu não posso dizer, porque eu realmente não tenho certeza, mas eu espero que ele suba antes, que está todo mundo almejando isso.